Como vocês devem saber, existem diversas formas de tomar ban no CSGO. Um dos métodos aí é o Vakban, e basicamente você perde aí o acesso a trocar qualquer skin que você tem. Então é muito, muito, muito horrível tomar ban, né? Pelo menos deve ser, eu não sei a sensação porque eu nunca tomei, mas deve ser muito horrível, principalmente por perder aí todo o valor que você tinha aí investido nas suas skins. Perder o jogo nem é importante, velho, você compra outro, é barato, mas perder skins valiosas é foda. E o mundo perdeu duas skins valiosíssimas de Alpe, ambas Dragon Lore e ambas Souvenir, e eu vou falar sobre elas no vídeo de hoje, então assiste até o final pra descobrir tudo. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no meu canal. Eu posto dois vídeos por dia agora pra vocês, tem muito vídeo aí, então ativa o sininho, beleza? Além de ativar o sininho, também ativa as notificações do YouTube aí no seu aplicativo. Hoje a gente vai falar sobre uma parada muito triste que aconteceu aí no passado, que basicamente é o seguinte. Como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, se alguém toma ban, é simples. Perde o acesso a trocas, não pode trocar suas skins. As skins não evaporam, tá? As skins não somem, elas não são deletadas. Porém, você nunca mais poderá comercializar nenhum dos seus itens, você nunca mais poderá trocar, você nunca mais poderá comprar, né? Comprar não tem problema. Agora, vender você não pode vender, então esse é o grande problema. Eu tenho certeza que muitas pessoas que já perderam no inventário, ficaram muito tristes, entraram em depressão, se mataram, né? Ou até pior, mataram outras pessoas se matando. Que inclusive acredito que foi o caso de um youtuber gringo famoso no passado, o Max Killett. Ele tinha um inventário muito grande, ele tomou ban, perdeu todas essas skins e acabou cometendo um acidente de trânsito. E, enfim, a história foi muito trágica. Eu não quero usar isso de uma forma desrespeitosa de qualquer jeito. Eu não quero tratar esse assunto de uma maneira desrespeitosa. Pessoas morreram nesse acidente, foi muito trágico. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, as pessoas colocam centenas ou até milhões de dólares em suas skins, em seus inventários. Então, alguns colecionadores grandes realmente podem ficar muito desesperados se tomarem esse Vakban e perderem todas as skins do dia pra noite, da noite pro dia. Por quê? O cara vai estar perdendo ali milhões investidos. Ou seja, ele pode entrar numa depressão fudida, ele pode acabar se matando, ele pode acabar cometendo algum crime, ele pode, enfim, cometer loucuras simplesmente por perder aquilo ali. É como se alguém fosse e entrasse na sua conta do banco, onde tivesse milhões de reais e roubasse tudo. Então, eu não sei exatamente como algumas pessoas reagiram e eu não quero nem ficar pensando mais sobre isso. Mas hoje a gente vai ter que ver duas skins que foram embora. Foram embora e, infelizmente, a gente perdeu essas skins. Elas poderiam vir para inventários de jogadores brasileiros um dia. Vocês vão entender por que eu tô falando isso agora. Vamos conferir essas skins. É o seguinte, eu tô aqui em um dos sites onde eu faço a busca pra saber aí as skins que existem. E existem 98 Dragon Laws Souvenir no mundo. Battle Scourge, Wellwarn, ninguém quer. O fio de teste é de bem perto do ponto 15, tá? Que é o float mais próximo possível da Minimal War, que é ponto 14. Fica bonita. Onde eu quero chegar? Bom, é o seguinte, vocês estão vendo aqui essa Minimal War? A pior de todas, tá? A pior Minimal War de todas é essa daqui. Eu vou clicar nela pra vocês verem. Olha só que adesivos insanos que essa Dragon War aqui tem. Essa daqui é a melhor Dragon Law que existe no mundo com adesivos do Fallen, tá? Não existe nenhuma Dragon Law Souvenir Factory New com adesivo do Fallen. E existe apenas uma Minimal War. E é essa daqui, tá? Ela é um combo muito insano, tá? Columbus 2016, ou seja, o primeiro Major onde a gente levou aí o título. Foi uma conquista muito grande pro Brasil. Foi uma conquista muito grande pros cinco que estavam lá. O Taco, o Cold, o Fallen, o FNX e o Fer. E sem dúvida, eles marcaram uma geração. E essa AWP aqui, ela é lendária, tá? Essa AWP aqui realmente é muito bonita. Tem adesivo da VP também. Se a gente clicar aqui pra ver no inventário, esse inventário vai estar privado. E o Lemon Pie, que inclusive é um cara que eu conheço, é meu amigo. Esse cara tomou Vakban, pessoal. Ai, mano. Me dá até uma tristeza falar isso. Tô triste e não tô feliz. Mas esse cara tomou Vakban muito tempo atrás, tá? 1.262 dias atrás. E ele perdeu diversos itens, várias skins que tinham adesivos raros. Vários adesivos raros também. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre o inventário dele. Só que ele privou, né? Eu teria que pedir pra ele uma print. Mas acho que ele mandaria. De qualquer jeito. Essa daqui que realmente é uma skin lendária. Foi uma corte de final. E, pô, ficou muito triste que ela tenha sido banida aí na conta desse cara há muitos anos atrás. Não contente com isso, ele fez outra coisa. Ele decidiu comprar outra Dragon Lore Souvenir. Dessa vez, ele comprou uma Field Tested. E eu reconheci aqui o perfil dele, porque como eu disse pra vocês, hoje ele é meu amigo. Eu tenho ele adicionado e eu converso com ele. E essa daqui que ele comprou, ó, 0.22. Pô, muito boa, saca? É, tipo assim, a décima terceira melhor Field Tested. Ele comprou uma muito boa. Essa é a segunda melhor Souvenir de Dragon Lore com o adesivo do Fallen, tá? E só existem três. Essa daqui com o adesivo aí da Luminosity Gaming, só que em 2015, tá? Versus a Flipside. Essa daqui tem algo a mais, véi. Essa daqui tem algo a mais. Daqui a pouco vocês vão descobrir. O que é o que eu quero chegar? Vamos abrir a cestinha aqui. Ó. Ah, não, velho. Foca no nome aqui, Ditor. Vocês estão vendo que tá um pontinho no nome, tá? Mas era Lemon Bay, tá? O nome dele era Lemon Bay. Ele já usou ali Lemon, Tarta de Limão. E, bom, basicamente o nome dele, em todas as contas, tinha uma relação com Torta de Limão. Só que esse cara aqui, galera, inclusive ele é argentino, tá? Eu não sei o que ele tava fazendo com duas AWPs do Fallen, tá? Ele era argentino. Ele tem uma mania. Ele tem... Até hoje ele tem uma mania. De emprestar a conta dele pra amigos. Esses amigos, então, jogam na conta dele. E esses malucos... Esses malucos tomam Vakiban. E esse cara fez isso duas vezes, tá? Ele fez isso duas vezes. E eu queria deixar isso aqui registrado porque ele destruiu a história do nosso país. Tá? Esse cara destruiu a história do nosso país, mano. A gente tinha três Dragon Lones pro nosso melhor AWPer. Três Dragon Lones Souvenises assinados pelo nosso melhor AWPer. E ele conseguiu banir as duas, mano. Ele conseguiu banir as duas. Essa aqui eu fico mais indignado ainda porque eu tava tentando comprar, tá? Eu tava tentando comprar e ele tava me pedindo 25 mil dólares. 25 mil dólares hoje, tá? Na cotação de hoje, são 140 mil reais. Ou seja, ele perdeu 140 mil reais, aproximadamente. Ou um pouco menos, se a minha oferta fosse um pouco mais baixa. Sem contar mais esses 250, 300 mil que ele perdeu nessa outra Dragon Lore. Ou seja, o cara perdeu meio milhão no mínimo só com duas skins. Duas skins e meio milhão. Sem contar o resto dos itens que ele tinha na inventária dele. Agora, eu não vou mostrar pra vocês qual que é a terceira Dragon Lore do Fallen. Porque, na verdade, ela é a última. Se vocês quiserem ficar à vontade aí pra procurar, podem procurar. Tem senha, só abrir uma por uma. Eu já abri cada uma delas umas três vezes no mínimo. Então eu sei que todas que existem. Mas eu vou mostrar pra vocês essa aqui e a outra. E no vídeo futuro, eu vou mostrar outra Dragon Lore do Fallen que existe. Essa daqui é a Minimal Air. Ah, mano, que tristeza isso aqui tá banido, cara. Comentem um F aí no chat. Vai, muito F aí nos comentários, mano. Muito F. Puta, que tristeza. Um item desse nunca mais poderá ser trocado, galera. A única forma de eu jogar isso aqui em game seria comprando a conta desse cara. E tá Vakban. Então não pode jogar matchmake. Eu não sei nem o que pode fazer, velho. Não sei se pode jogar GC ou se só pode jogar... Sei lá, velho. Só pode jogar com bot. Só pode jogar local. E essa aqui é a segunda Dragon Lore. Também tá muito boa. Tá aí a F.U.D. Tested. Olha o que a gente perdeu, guys. Ah, mano. Olha o que o Brasil perdeu, velho. Olha o que a gente perdeu da nossa história, mano. A gente perdeu a Alp com o Fallen no Scope, mano. Eu tinha uma Dragon Lore com o Fallen no Scope. Era o Fallen 420, 2019. E quando eu descobri, há 50 dias atrás que esse item tinha sido banido... Inclusive foi eu que descobri, tá? O argentino, ele não tava ligado. Eu descobri, fui contar pra ele. E assim ele ficou sabendo. Quando eu descobri isso aqui, eu vendi a minha Alp. Eu vendi a minha Alp que tinha um adesivo do Fallen no Scope. Que o meu sonho era ter essa... Mano, era ter essa WP aqui no inventário. E ter as duas. E, enfim... Meu sonho foi destruído, mano. F. F total, velho. Bom, galera. Apesar de triste, eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês. De certa forma, a nossa história foi destruída. Nunca nenhum brasileiro teve em suas mãos uma Alp Dragon Lore souvenir. Muito menos com adesivo aí na MBR. Algumas das organizações nossas do passado. Seja a MBR, seja a Oscar Game, enfim, qualquer outra. E ainda mais a do Fallen, né? Que seria um negócio histórico. Então, pô, eu tava tentando conseguir isso pra vocês. Vou falar a verdade. Meu objetivo era comprar essa Alp e emprestar pro Fallen no Major. Mas, sei lá, mano. Faz 50 dias que aconteceu isso, esse ban. E, pô, eu fiquei de luto praticamente. Fiquei tristão, mano. Que o cara conseguiu tomar ban nessa porra. Eu tava prestes a fazer uma oferta, saca? E, tipo, eram muitos itens mesmo que eu tava pensando em oferecer pra esse cara. Coisa de, mano, duas Gangners, duas Dragon Lores, facas, sabe? Eu ia oferecer muitos itens, muitos skins. Mas é isso, mano. Não tem mais como. Essa se foi e era a única que tinha o Fallen Scope. Clica num desses vídeos da tela aí. Ou em um dos vídeos relacionados que você ainda não tem assistido do canal. Continua assistindo o conteúdo top que eu tô mostrando pra vocês. São dois vídeos todo dia. Então, deixa o like. Se inscreve. Ativa as notificações. Até o próximo. Tchau.